A atenção, foi dada a partida para o primeiro par do programa, partida regular. Outra neném largou com vários corpos de atraso. Vai tomando a ponta, Matt Money, vai livrando um corpo inteiro de vantagem. Guelph Caroline corre em segunda, em terceira, Ipiranga Day. Em quarto, vai aparecendo o Olimpo Camberra com o Dinadu. Avançando lá por fora, tomando a quarta colocação. Avança por fora, tenta e toma a terceira. As cenas vão terminando a reta aposta, vão dar início à variante. Por dentro, Matt Money mantém na meio o corpo de vantagem. Dinadu passou para o segundo, por dentro sobrou para o terceiro, Guelph Caroline. Ipiranga Day corre em quarto, em quinto, o Olimpo Camberra. Em sexto, o Hot Prince. Assim, passa da primeira para a segunda metade da variante. E tirou na frente, Matt Money. Mantém dois corpos de vantagem ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Coladinho, a cerca interna, Matt Money. Agora abriu, veio para a linha dois e três, mantendo um corpo inteiro de vantagem para Ipiranga Day. Que avança por fora, passa de passagem, Ipiranga Day. Já vai levando um corpo, um de luz de vantagem para Matt Money. Correndo em segundo, Guelph Caroline corre em terceiro. Nos cento e cinquenta metros finais, Ipiranga Day saiu tirando. Dois, três, quatro, copo de vantagem. Matt Money, Guelph Caroline avança por fora. Tenta e toma a segunda. Aproxima-se do vendedor. Cruza a faixa final. Ipiranga Day, Guelph Caroline. Depois, Hot Prince. O Make My Day. Marvel Million e Matt Money. Vamos aguardar o placar.